Polentinha O Mirosmar Já surgiu um negócio na Coriçoca E agora vem esse negócio de chama pro galo Ai meu Deus do céu Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado quando vejo ele passar Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Esse negócio de chamar a buga a lua é criminoso, Miro Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a pirosmar Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado Quando vejo esse mirinho passar Que Miro tarado Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Ele quer picles de Miro Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Eu vou chamar Eu vou chamar É com imenso prazer Que eu tenho a honra de convidar Esse garotinho que veio do planeta Pongo Bios O nome dele é Leris Bugalu Gangue, bangue, estourado Eu quero ir picles Um caminhão deles Bolentinha estourado Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado Quando vejo ele Chama Bugalu, me leve com você no seu chevet de cor de ouro, Patrick O lindo bastião, só pra trabalhar, na casa do seu Zé Mirosmar tava lá Mas tem um dos concentrados, quando vejo ele malhar Chama Bugalu, Chama Bugalu, Chama Bugalu, Chama Bugalu Eu quero é picles, em vez de chamar Bugalu, Chama Chama Bugalu, Chama Bugalu, Chama Bugalu Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Pararadipum, pararadipum, eu vou, eu vou Pararadipum, pararadipum, eu vou, eu vou Deixa, senta, menina, não se esquece Mexer com a polentinha vai te dar dor de cabeça Deixa eu mostrar como que o papai faz Depois de alguns dias tu vai tá querendo mais então Senta, 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 senta Ó, senta, 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 senta Ó, senta, 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 senta Senta, 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 traga a bebida, mirou Ai, só um zinho descaradinho e um grosmar Eu lembro da época que eu tinha sete aninhos Eu vou Não, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Pararadipum, pararadipum, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou A paletinha vai te dar dor de cabeça Deixa eu mostrar como que o papai faz Depois de alguns dias tu vai tá querendo mais então Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ai, mirou! Telefone e contato é 77 Um nove, um treze, meia dois, meia meia E nove, 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 nove Meia dois, meia meia Traga a bebida, mirou! Um quarenta O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top Que eu sou poderoso Veja o que eu vou te falar Eu sou o divo que você quer copiar Se demora e te limpa o todinho Demorou tudo bem não faz mal Passo rudo te dou uma esfregada Esse meu prilho ele é natural Abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Ô mirô, mais amor e menos recalque, mirosmar Ô novinha, vem aqui sentar no colinho de seu pai Porque aqui só tem amor Ô novinha, vem aqui sentar no colinho de seu pai O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top Que eu sou poderoso Veja o que eu vou te falar Eu sou o divo que você quer copiar Se demora e te limpa o todinho Demorou tudo bem não faz mal Passo rudo te dou uma esfregada Esse meu prilho ele é natural Abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Colar de beijo pra ele, mirosmar Essas cópias, sai de toques Ai, seus cajordans Uuuuh, ai, ua, 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 bolininha Otra-Falman, mentiroso, paga pau